Então estamos em época de eleição, ano de eleição e temos que começar a formar opinião no sentido de quem vamos votar para outubro. E não é cedo para começar a olhar algumas questões relativas a esse assunto e principalmente começar a prestar atenção no que os candidatos que estão se apresentando estão falando sobre os seus projetos e ações. E a Confederação Nacional da Indústria lançou um documento há pouco destacando algumas coisas que a classe política tem que trabalhar necessariamente para que o país se desenvolva. E um ponto aí, e alguns pontos desse documento, é a questão do equilíbrio fiscal, a redução da carga tributária, que hoje é muito grande, impacta muito o imposto sobre o imposto, acumulativo, a questão da burocracia e também pesquisa e inovação. Então, área de educação. Se olhar com muito cuidado esses assuntos e estruturar bem essas áreas, efetivamente fazer mudança nessas áreas, ela vai trazer resultados para o conjunto todo da economia. E um desses aspectos é a questão de dobrar, aumentar a renda do trabalhador, ao longo de anos aí. Dentro de alguns anos já teríamos impacto isso diretamente na renda do trabalhador. Então, esses elementos acabam encarecendo e inviabilizando a produtividade hoje do país. Nós estamos numa situação que está difícil até de trabalhar. E custa muito caro produzir, desestimulando quem tem recursos para investir, desestimulando quem tem esses recursos a investir no sistema produtivo. Porque é muito caro produzir. É melhor deixar o dinheiro parado do que investir em qualquer coisa que seja. Hoje no Brasil essa é a situação. E isso acaba desestruturando toda uma cadeia produtiva, gerando desemprego, enfim, aumentando a insegurança e a falta de perspectiva para se viver. E um outro ponto destacado é a questão de segurança. As indústrias hoje investem mais em segurança do que necessariamente em pesquisa e inovação. Esse é um dado extremamente importante e alarmante, porque a insegurança pública virou um custo elevadíssimo hoje para as empresas. E aí a gente volta num outro ponto. E segurança pública é política pública. É dever do Estado. É dever da União. Então, é dever do poder público. Sem segurança não tem como, quer dizer, já está se atrapalhando o sistema produtivo. Quer dizer, a carga já não chega mais aonde tem que chegar. E os cuidados de investimento e segurança são muito grandes. Quer dizer, isso vai aumentando cada vez mais o custo, sendo repassado isso para o consumidor. Então, um desses pontos, que é a questão da educação, educação, pesquisa e inovação, educação, da área de inovação, diz respeito também à questão do jovem hoje. Que também, como foi noticiado recentemente, dados bem preocupantes, que os jovens do país estão completamente desinteressados dentro do mercado de trabalho. E estão, digamos assim, não estão conseguindo chegar no mercado de trabalho. E também não estão engajados nesse processo do mercado de trabalho. Isso é uma situação muito preocupante, a longo prazo, curto e longo prazo, porque vai desmobilizar todo o processo industrial. Além de precisar de gente mais qualificada para trabalhar. E pessoas que entram nesse processo, a gente não está formando pessoal, a sociedade como um todo, e o jovem não está interessado. Então, quer dizer, como é que vai se produzir amanhã? Então, é uma situação bem complicada. Então, para finalizar, dizer que sem investimento em educação e também em segurança, como já vem sendo dito aqui, não tem como se estruturar um sistema produtivo, enfim, não tem como se produzir nada nesse país. Então, são desafios que a sociedade está passando, todos nós passamos e também da classe política ir para frente nos próximos anos. Está certo? É isso aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.